Carro B10 agora aqui no binário do INN1 número 1000 porque eu estou na Melville Automóveis. A Melville Automóveis vende o carro que você quer na nota promissória. Isso mesmo, vem para a Melville Automóveis. Aqui você troca de carro com uma negociação muito rápido e fácil. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Melville Automóveis, este Peugeot 408. É um valor de 2.0, ele é completo. Mais bancos em couro, o N2012. Neste, você vai dar 40% de entrada e o restante parcelado na nota promissória. Sem consulta ao SP6 Serasa. Isto mesmo, não tem consulta ao SP6 Serasa. Mais uma super oferta, Gol G5. Este é com ar e direção, o ano dele é 2010. Neste, você vai dar 40% de entrada e o restante parceladinho na promissória. Isto mesmo, parcelado na promissória. Sem consulta ao SP6 Serasa. Vem para a Melville Automóveis. Binário do Iririgo número 1000. As melhores ofertas estão aqui. Agora, olha só este Ford Fusion. É um 2.3, câmbio automático. Ele é completo. O ano dele é 2006. Neste, você vai dar uma pequena entrada. 40% de entrada e o restante parcelado na nota promissória. Parcelamento na nota promissória. É só na Melville Automóveis. Vem para o Binário do Iririgo número 1000. Para fechar as ofertas da Melville Automóveis. Nós preparamos para você uma super máquina. Kawasaki ZX10R. Esta é completa com ABS. O ano é 2012 por R$ 44.900. Eu disse, apenas R$ 44.900. Então, você quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para a Melville Automóveis. Porque a Melville Automóveis vende o carro para você. Com parcelamento na promissória. Vem para a Melville Automóveis. Vem para a Melville Automóveis.